Desde essa quinta-feira, o DENIT está realizando algumas obras no acesso a BR-101 nos bairros São João e Morrotes. Com isso, algumas vias estão fechadas desde ontem e tem prejudicado o movimento nos estabelecimentos que ficam às margens da rodovia. Segundo os comerciantes, o DENIT não avisou que o acesso seria fechado. Ontem, por volta das 10h30, eles fecharam aqui sem comunicar ao nosso comércio, que é restaurante, as oficinas aqui atrás, tudo. E isso prejudicou muito. Para ter uma ideia, onde vendeu cinco almoços, deixou de atender três ônibus e daí não tem acesso à entrada. Era uma única entrada que tinha, né? O acesso vem do Rio Grande do Sul para cá. Em busca de explicações, os comerciantes procuraram o DENIT. A gente foi para cima do DENIT, depois o DENIT falou com o pessoal da CETEP, que é o engenheiro. Hoje a gente procurou de novo o engenheiro, aí ele nos disse que vai tentar acelerar, ver se o prazo final para a obra é 20 dias, mas ele vai tentar acelerar, ver se em torno de uma semana termina, mas acabou com o nosso movimento. Nossa equipe também tentou entrar em contato com o órgão, mas não houve resposta.